O Heavy Metal parou de ser território de cuecas há muito tempo, né não Yuri? É verdade, é verdade. Cada vez mais as mulheres têm se destacado, têm tomado de assalto as bandas e inclusive liderando muitas delas. E com muita competência. Por isso a gente resolveu fazer uma lista com as cinco maiores cantoras do metal. Quem abre a lista é Simone Simmons, uma holandesa de 34 anos que canta metal sinfônico. Pois é, ela é a frontwoman da banda Épica e foi inspirada só com 15 aninhos pela banda Nightwish. Nightwish foi um fenômeno mundial, ela se inspirou pelo Nightwish e veja só, ela entrou no Épica aos 18 anos só, bem novinha. Nessa lista que a gente fez, a gente acabou encontrando muita relação dessas cantoras com o Angra. E a primeira é Simone Simmons. Ela gravou a faixa título Secret Garden do Angra, que foi lançada em 2014 e ela não faz uma participação no disco, na música. Ela canta a música, a faixa título do Angra inteira. Então, o Angra, a nossa banda principal do Power Metal nacional, chamou essa moça para fazer a faixa título, que não é pouca coisa não. Exatamente. A Lisa White Glass do Arch Enemy é uma canadense de 33 anos que tanto canta melódico quanto faz gutural, não é não, Rafael? Isso aí. Ela era cantora de uma banda chamada The Agonist. E quem era cantora do Arch Enemy era a Angela Gossel, né? Essa que você tá vendo aí. Só que ela, a Angela, ela resolveu virar empresária da banda, pediu pra moça, pra Lisa, substituir ela própria na banda. Veja só que curioso, né? E como o Arch Enemy é basicamente gutural, e a Lisa, ela canta tanto melódico quanto gutural, ela prometeu já que vai fazer um disco solo, vai entrar em carreira solo, e que vai colocar esse lado melódico, mas em evidência, né? E ela canta bem melódico, velho. E veja só, sabe quem entra nessa história? O Angra. Sandy. É a Sandy, já matou a charada, né? Porque ela faz dueto, trieto, né? Tem esse nome, trieto. É, Leone, Fábio Leone, vocalista do Angra, a Lisa e Sandy cantam Black Widow's Web. Isso. Que detalhe, essa música bombou no Brasil, porque, por causa de Sandy, lógico, né? Mas a participação de a Lisa, confesso que eu estranhei um pouco, porque eu conheço o Angra desde os primórdios, né? Então, eu ouvi uma voz gutural no Angra, eu estranhei demais. Mas eu acabei me acostumando com a música. Mas você tem o contexto da música, né? É, é. O Sandy com aquela voz suave. Isso. A Lisa com aquela voz gutural. E Leone, o mago da história do Cosmo. Fazendo o contraponto ali. É. Ficou bacana, ficou bacana. Ficou bacana, ficou bacana. Yuri, você acredita em anjos? Vai acreditar agora. Ouve a voz dessa mulher, meu irmão. Se anjos existirem, ela, ele vai ter essa voz, eles, os anjos têm essa voz. Não é possível. Estamos falando da qualidade vocal da moça, que é sensacional. Flori Anson, uma holandesa de 37 anos, canta metal sinfônico atualmente no Nightwish. Mas ela já passou por outras bandas, não foi, Rafael? Ela fez muito sucesso no After Forever, que tem uma carreira bem consolidada no metal. Ela fez uma banda, deu uma carreira curta, dois discos, chamado Revamp, que parecia muito com Evanescence. Eu escutei por esses discos, parece muito com Evanescence. E veja só, ela entrou em 2012 no Nightwish. O Nightwish, que é uma banda que, enfim, tem uma importância muito grande no metal e que ela substituiu uma pessoa altamente ícone, um ícone do metal, né? Não só um ícone feminino, um ícone do metal. Não só um ícone do metal. E olha quem era o ícone do metal que a gente estava falando. Tania, finlandesa de 41 anos. É a pioneira, né? Quem começou com essa coisa de mulher. Não foi a primeira, lógico. Mas foi quem trouxe de volta essa coisa de mulheres cantando em banda. Principalmente por conta da voz lírica, né? Ela usa uma característica de ópera, né? De lirismo na interpretação. Ela é conhecida como a voz da Finlândia, a rainha do metal, inclusive Doro Pet, que era, antigamente, tinha o título, né? Que é das antigas, passou o título pra ela, declarou isso. E é uma cantora de metal sinfônico que estourou com o Nightwish. Inclusive, eu considero o Nightwish, né? Que começou com ela, é um divisor de águas do heavy metal. Porque existe o metal antes e depois do Nightwish. Muita gente, mas muita gente mesmo, principalmente meninas que se espelhavam, que admiravam, que admiravam Tharia, começaram a curtir metal por causa do Nightwish. O Nightwish trouxe muita gente pro metal. Muita menina, né? Muita menina mesmo. Trouxe rapazes também. Mas trouxe mulher a rodo pro metal, né? Inspirou muitas meninas a começarem a apresentar também. Inclusive, Simone Simons, a nossa primeira, a número 5 da lista, ela começou por causa de Tharia. Bom, ela saiu do Nightwish em 2005, né? Depois disso, ela fez carreira solo, né? Tá na carreira solo até hoje. Exatamente. E, como eu tava dizendo, mas essa lista, ela inclui muito Angra, né? Inclusive, Tharia tem grande participação na Angra. Isso. Fez um show... Um de homenagem aos 20 anos do Angels Cry. Ela cantou duas músicas. Ela cantou Stand Away e Hilton Heights. Stand Away, ela dividiu os vocais com Lione. Sim, sim. Inclusive, é uma música muito bonita que Lione faz vocal de tenor. Isso. E também, ela participou do Rock in Rio com eles, não foi? Isso, exatamente. Um show, inclusive, que o Angra teve um monte de participações, né? Não foi só Tharia. Foi. Não foi só Tharia? Tá chamando o boleto de Tharia, rapaz? Agora veja, peraí, peraí. Tharia é o monstro, é o ícone. Ela dividiu o Heavy Metal em antes e depois. Isso. Mas, a gente contou errado. Tem quatro. Ela é a segunda. E quem é a primeira? O nome dessa mulher, com a voz maravilhosa, é Britney Spears. Britney Spears do Unleash the Archers. Ela é canadense, tem 34 anos, canta Power Metal e é fundadora da banda em 2007. Isso aí, ela e o baterista estão desde o começo. E veja só, por que a gente colocou no primeiro lugar? Eu acho que por que a gente só tem escutado isso de uma vez, né? A gente não para de escutar esse negócio. Mas veja, as outras, tem a Alyssa que é cultural, tem... Todas as outras são metal sinfônico, são bem líricas. Mas Britney Spears do Unleash the Archers, ela reúne o que nós, os integrantes do Tomauma, para falar sobre o que a gente gosta. Ela pega a essência do heavy metal tradicional, do que o Iron Maiden fez, do que o Rob Halford com o Judas Priest fez, com o que o Dio fez. Então, o som do Unleash the Archers e a voz foda dessa menina, ela traduzem tudo o que a gente mais gosta do metal. É a nossa... como diz aquela música dos Titãs? A melhor banda... De todos os tempos. De todos os tempos da última semana, pronto. Unleash the Archers é a nossa melhor banda do momento. E por isso, Brickless Layers está em primeiro lugar. Sobe som de novo! E aí, curtiu essa nossa lista? E aí, concorda, discorda, quem devia aparecer, quem não devia aparecer? Deixe nos comentários se você acha que faltou alguém. Pode xingar a gente. Também fica à vontade, mas assine o canal e ative as notificações, beleza? A gente se vê na próxima semana!